E o advogado das notas que são destaque no estado nesta terça-feira. Na Arena de Natal, o futebol é negócio. Diretor de Norte de Norte de Norte, uma sala de Paula Souza, disse que a Arena vai muito além do futebol e que ganhou em tudo o que jogou nos outros estados do tipo. São Natal em uma festa de saúde anual, sem fechar. De 67 fases de saúde municipais em Natal, Natal precisa de notas e 15 poderão ser pessoas que ainda não recebam reparos e vindos. A informação é do secretário de Saúde, Cipriano das Conselhas. Bardo, em abril do adulto do canal, sem poderão ser iniciadas após a retirada dos barracos. Aeroporto suspeito e veias noturnas. Os veias estão novamente suspensos no aeroporto de Monsalé. O uso do NL é normal para discutir a suspensão. Líder do sucesso de Tarim Tocino integrado do Valdecaro Carreiro. Comandante do Banco de Experiência com Saúde no Ceará. O empresário foi obrigado a escrever carta, pedindo reserva para a família. Procurso, estudantes, realizando hoje o movimento Pai do Aranha para cobrar melhorias no transporte coletivo. Obrigada. Ô Maria, o tema Saúde Pública, chegando só essas configurações, ele tem tudo para ser também disponível. O Brasil tem um Sistema Único de Saúde, SUS, no papel de um dos melhores, se não o melhor do mundo. No entanto, na prática, até hoje, não se mostrou a altura das necessidades, da demanda que a sociedade apresenta. Até porque não se definiu muito bem essa questão do que é federal, estadual, municipal. A certeza é que, nesse momento, estamos enfrentando na Saúde Pública aqui no Rio de Janeiro, ela tem contundente, nesses últimos dias, com a maternidade de Leis Moraes, apresentando uma coisa que não era para apresentar como problema, que é a coisa de parte, que é a maternidade para oferecer um tempo seguro. Isso não está ocorrendo, pelo que nós temos acompanhado e na mídia. E, por isso, não se define de onde é que vêm as mulheres em busca de um parque seguro e, de uma forma satisfatória, para cada que vêm assumir a sua responsabilidade. Por exemplo, na tal vista de uma série de muitas pessoas no interior, mas qual estado que tem que resolver isso? Ou federal, ou estadual, ou municipal, no caso da Torrecia do Interê, entre as prefeituras e, por isso, não se articula um convênio, não pode evitar essa situação de uma insegurança para quem precisa de um momento mais seguro da vida. Então, é o momento em que nasce mais uma pessoa, uma pessoa, um momento mais seguro da vida, e, hoje, são tantas, talvez, mulheres e mulheres, aqui no Rio Grande do Norte, têm um relacionamento subindo, nos dois momentos mais seguros, sem saber se vai ser atendido, aonde vai ser atendido, como vai ser atendido. E, hoje, são tantas, talvez, muitas vezes, não se estimam pessoas trazendo a luz aqui em Natal. Isso tem de ser feito o mais rapidamente possível. Esse daquilo de resolver uma sala, depois com outra sala, isso é um momento de interferir com uma estrutura que o estado tem que oferecer para o que chegou a quem precisa.